Oi gente, olha eu aqui de novo, acabei minha atividade física e durante a atividade física eu fui abordado por um grupo de pessoas que me entregou um folder, eu dei uma lida no folder enquanto caminhava, que fala da importância da saúde mental, porque nós estamos no janeiro branco, que foi um mês instituído ainda em 2014, para valorizar as ações relacionadas à saúde mental, saúde essa que está relativamente comprometida em parte da população. A população agora durante a pandemia principalmente. E impressionante que eu fui caminhando e vendo algumas pessoas também caminhando e lendo o folder, e algumas até correndo também e lendo o folder, porque ele traz algumas informações importantes que eu queria aqui no TikTok, que a gente tem mais de 100 mil seguidores e alguns vídeos atingem aí milhares e alguns até milhões de pessoas, para poder socializar essas informações que eu julgo ser importantes para todos nós. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a principal doença que afeta a mente das pessoas é a depressão, que afeta 300 milhões de pessoas no mundo afora, gente, é muito, o folder traz algumas orientações e uma que me chamou muito a atenção foi de quando devo procurar ajuda. A pessoa se sentir alteração de humor, mudança no padrão do sono, tem insônia, por exemplo, perda do interesse por atividades que antes ela tinha interesse, irritabilidade com frequência. Nós passamos em alguns momentos, eu mesmo passei em alguns momentos na pandemia, por situações que normalmente não me irritariam e me irritaram. Então é bom ficar alerta a esse tipo de mudança no comportamento. Mudança no apetite, dificuldade de concentração, problema no relacionamento com outras pessoas, são alguns indícios de se acumulados você deve procurar apoio. Me chamou também a atenção aqui no final do folder, dicas de como cuidar da própria saúde mental. Cuide da sua alimentação, pratique atividade física, priorize o sono, tenha momentos dedicados às pessoas queridas, deixando o celular principalmente de lado nesses momentos, eu faço bastante isso. Reserve um tempo para o seu lazer, esteja em contato com a natureza, desenvolva a sua fé, conheça a si mesmo para permitir que você identifique alguns sinais de alteração na sua saúde mental. E permita-se sentir. Eu recebi inclusive aqui um símbolo da campanha, que é um lacinho branco, e eu vou aqui espetar o lacinho branco, apoiando essa campanha. Ai, ai, brincadeira. Bom humor também faz parte de uma boa preservação da saúde mental. Compartilhe esse vídeo, observe essas dicas, no momento da pandemia tem sido muito difícil nós mantermos a saúde mental, mas basicamente nos conhecendo, nos ajudando, conseguiremos.